Alô galera, aqui quem fala é o ADD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho para ficar por dentro de todos os babados. E para falar de Oxente Aninha, gente, como ela mesma disse há 10 dias sem postar vídeos, né? Mas vamos começar do começo, né Brasil? O começo foi lá em Dona-Feira mostrando o que comprou. É, gente, ela já tinha mostrado essas coisas, se eu não me engano, lá no Instagram, essas frutas há muitos dias atrás. Pois é, vídeo velho, 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 né gente? Mostrou as coisas que comprou. Vídeo só enchendo linguiça mostrou José e Kaique brincando com terra, água do lado de fora. Mas o que chamou a atenção foi o que José Otávio com uma tosse. Mas uma tosse brincando com água me poupe, né? Me poupe. Parece que esses filhos da Di nunca assaram dessa tosse misericórdia. Depois mostrou algumas coisas, né? Que comprou pela internet, coisa pro Lucas, coisa e tal. Mostrou o Lucas comendo com a colher pôde, pôde, pôde. Gente, aquelas colheres de cabo de madeira tem que limpar bem. A dela tava bem, bem velhinha. Pois é, gente, nem uma colher decente comprou, né, querida? Pois ela disse que tá louquinha, não quer comer, porque tá nascendo o dentinho. Se essa criança passasse, né, pelo pediatra, ela já saberia o que usar no dentinho dele pra não incomodar tanto, né, gente? Pois é, né? Porque tem coisa pra passar, inclusive pomadinha, né, gente? É, Aninha, pois é. Então, ele não tá querendo comer, ela chateada. E depois, encheu o linguiço no vídeo. Veio falar porque sumiu, gente. O motivo do sumiço de Oxente, Aninha. Primeiro, ela disse que o canal dela está com problemas. Mas, hum, hum, ela contando babado, né, todo disse que está em análise. Que análise é essa que teu canal tá, ô, mentirinha? Não me diga, mentirinhas, dói demais. Canal em análise, coisa nenhuma. Lá no Instagram, ela mostrou que o problema era a internet, que não tava carregando o vídeo. Agora vai dizer que o canal tá em análise. Me pulpe, se pulpe, nos pulpe. Mas ela disse, gente, que tá dando um tempo que aconteceram muitas coisas, né? Como o nascimento dos dentes do Luquinhas. Também, Luquinhas ficou doente. Ela ficou doente. Pois é, depois perderam dois amigos. Que a gente sabe de quem estão falando, infelizmente. Aí, ela veio dizer que não dá conta de gravar, de editar vídeo. É, era melhor ter só falado dessa parte. Que você não quer gravar, não quer editar, não tem tempo e blá, 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 blá. Pois é, gente. Depois disso tudo, né? Pois é, ela também falou que... Está dando tempinho para descansar, que ela está extremamente esgotada, gente. Tanto fisicamente, mentalmente, né? Esse cansaço está demais. Ela mostrou até as olheiras, que realmente estavam gritantes no vídeo, gente. É, descansar físico, mental e psicológico. Ela quer descansar. Pois é, mas ela disse que não desistam dela. Que quando ela voltar, ela vai voltar com tudo. Pois é, deu o tempo dela. Mas quando ela voltar, vai voltar para arregaçar. Então, esse foi o vídeo de Oxente Aninha enchendo a linguiça. E no final, veio falando, né? Por que do sumiso, gente? Passarengo manda. E eu recebi este comentário aqui, gente. Do vídeo de Aninha. Foca nesse babado que minha tchutchuquinha linda e maravilhosa me mandou. Mas é mentirosa, porque nos aplicativos vizinhos está firme e forte todos os dias. Lá, paga melhor, né? Não precisa mais dos inscritos daqui. Fala a verdade. É exatamente isso, gente. Ela mesmo falou que está com preguiça de gravar, de editar. No aplicativo vizinho é um minuto, dois minutinhos. Não tem muita dificuldade. Agora, aqui no Atutube é papado. É papado. E realmente, lá o vídeo é curtinho e paga bem melhor. Bem melhor. Você acha que ela quer perder tempo no Atutube? Só que não, né, bebê? Porque trabalhar ali, você sabe que não gosta, né? E olha que beleza pra ela. Ganhar mais dinheiro com menos trabalho. Pois é, já já, larga o Atutube. Não duvido nada se ela enganjar nas redes vizinhas. Rapaz, tchau, tchau, Atutube. Eu e segui trouxas que lutam. Ou vai atrás dela nas redes vizinhas. Eu fico aqui chupando o dedo. Simples assim. Como ficaram esses dias todos chupando o dedo com saudade. Catianinha, amaninha, catianinha, nianinha, nianinha, nianinha. É engraçado, né, gente? Que pra aparecer aqui é um monte de problemas. Mas e atrás do princesa, hein? Piseiro não tem problema certo. Inclusive até escondeu que estava arrumadinha no vídeo, né, querida? Estava arrumadinha, prontinha pra largar o baby. E atrás do princesa no piseiro. Aí não tem dentinho de criança nascendo. Não tem isso, não tem aquilo, né, meu bem? Aham, me engana que eu gosto. Passarinho em comanda. Então é isso, titioquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.